Eu sou o popô, meu freestyle vai além Tudo nunca vai ter beat e a bimbi também Mas fica tranquilo que agora a rima não apara Eu não sou puto de parir, mas vou te encher de pancada Você tá mimando na rima, você não pode ser o puto de parir Você é o puto do nove, mas você tá rima do meu quarto, sim Eu chego na batida, mas não ouço a bimbi O puto do nove sabe que agora você tá busto E realmente eu sou o puto do nove, você é a fragrância de tchucu Fica tranquilo, você não entende, você é moleque Eu sou o puto de toda batalha no pique, me deixe Tá ligado, mano, não é que mal você não dança Fala que eu pediu porque quem ainda é criança Tá ligado, mano, não é que mal você tá fozinho Vai agora do nove, você ainda toma, mentirinho Não vem com esses papos que você aqui tá fanguando Na minha quebrada é mentirinho, os mano tá cheirando Fica tranquilo, sabe que essa aqui é a essência Por verdade da cidade eu tive mais vivência Vamos lutar doido, não arrima que eu tozei Os mano tá cheirando e acho que você também Vamos lutar doido, vamos lutar doido, vamos lutar doido Você volta do milagre Vamos lutar doido, vamos lutar doido Só tem justa e consciente Por lado de quem começou, quem acha que deu a bebê Faz barulho Vem, vamos lutar doido, vamos lutar doido Vem, vamos lutar doido, vamos lutar doido Vem, 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 vem Se você batalha do nove, o atalho, o que o responde é uma teia que é o quê? Jogue! Esse é o bagulho, o bagulho tá doido e é hoje que cê conhecia Bibi Já que você é o leite nenhum do U9 e a gente bota pra dormir Cê tá ligado, o bagulho é doido e aqui eu faço frio E a gente vai ser doido e eu vou, eu levo pra ti Essa é a Bibi, ela tá rimando, ela falou que me faltava dormir Me deixou a panela pra você ver o que eu vou fazer com os outros MCs Fica tranquilo, você entendeu? Por isso agora a mané é resistente O pané que eu boto pra dormir, tô batendo mais mais os ficharos do próprio Você é ruim, tá? Apicou no quase fundo, se mata os outros MCs, você não vai passar na primeira parte É a Bibi! 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 A visão que eu já conferei Pode me chamar de Bibi Sensei Não, não é Bibi Sensei Pra Bibi só restou certeza Você falou que eu achei que tinha terceiro Mas depois da batalha eu tive certeza Fica tranquilo, você entendeu essa daqui é verdade Então abaixa essa bola, não veja essa bola Pode puxar o outro ao terceiro round Terceiro! 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 Terceiro pra Bibi Sensei Calma! Acabou, calmou, se ligou Atenção pra Botação Atenção! Terceiro pra Botação 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 Atenção Por lá dos que Terminou Quem acha que ganhou 3, 3, 4, barulho! E você que vai vir e passa direto, faz barulho! Bom, bem-vindo, meu querido, fala aqui! Peraí, é o terceiro? Peraí, é o terceiro?